Quando eu abri o negócio lá do Guanabara, lá, mamãe, aquele negócio do bebê, né, que eles têm, aquelas promoções lá, eu vou linda, copar fralda, lenço, vou montar estoque. A Renata falou daqui a pouco, tá falando aí que tá com piração. Ih, gente, eu vou montar meu enxoval todo dia hoje, esse ano, quer dizer. Nem que eu engravi de ano que vem, mas vou deixar tudo alinhado, vou comprar tudo branquinho. Aí, depois, quando eu souber o sexo, aí eu compro da cor. Mas vou comprar umas coisas branquinhas, vou comprar no... Já botei a cortina lá, botei um lustre lindo no quarto, onde que eu quero, né, que seja o quarto de bebê, o quarto de visita já tá pronto. Quarta-feira o moço vem montar a cama, né, que eu comprei lá do quarto de visita, mas ali você já tá soltando, vou dar uma cola aqui pra dar um tchan. E a gente vai, entrega na mão de Deus, vai vivendo o processo e Deus tá no controle. Entendeu? Tchau.